Pode parecer mentira, mas mesmo com o artigo no site oficial confirmando a temporada para hoje, e até mesmo com o trailer de lançamento liberado e confirmando mais uma vez a temporada para o dia 8 de março, a temporada foi adiada mesmo tendo sido antecipada e nenhum anúncio por parte da Ubisoft foi feito. Mas afinal, quando que a nova temporada de fato chegará, ou melhor, o que aconteceu para Demon Veil ter simplesmente desaparecido? Pra esse vídeo eu não vou me estender muito, pois já é um tópico de muita frustração pra vocês, mas eu vou te explicar essa história completa de forma bem objetiva. Pois é, rapaziada, acredito que muitos de vocês abriram hoje o Rainbow Six preparados para jogar a nova temporada, testar, exame, conferir o passe de batalha e tudo mais, e... não rolou. A nova temporada estava prevista para ser lançada inicialmente entre 14 e 15 de março, após as três semanas de testes obrigatórios no TTS, como sempre, e a data do dia 8 começou a ganhar muita notoriedade por diversos fatores que eu mostrei aqui no canal, como o fato do TTS ter sido encerrado no fim da segunda semana ao invés da terceira, as skins especiais do Season Pass Premium serem datadas para chegarem no dia 8, e mais recentemente por um artigo no site oficial da Ubisoft listar que a temporada seria lançada hoje, dia 8 de março. No Xbox, inclusive, chegou a aparecer que a temporada seria liberada dia 9 por conta do fuso horário da imagem. Mas mesmo com tudo isso, a Ubisoft nessa segunda-feira não fez nenhum anúncio de horário de implementação ou tamanho das atualizações em cada plataforma como eles fazem. Ao invés disso, eles removeram o trecho confirmando a data no artigo do site, e alteraram a data de lançamento nos eventos do Xbox do dia 9 para o dia 15 de março, como era para ter sido inicialmente. Então vendo isso, é de se pensar. Pô, a temporada desde o começo chegaria dia 15 e eles só erraram o dia onde eles confirmaram essa data, né? E pior que não, ontem foi postado automaticamente o trailer de lançamento da temporada mostrando a Azami realizando seu trabalho de proteger os VIPs no Japão e tudo mais, que inclusive nessa animação mostra a Azami invadindo a casa da Ibana e pedindo a ajuda dela para se vingar da Nighthaven, que foi uma das unidades responsáveis pela morte desse VIP que estava sendo protegido pela Azami. No final dessa animação, o que tem ali? Lançamento no dia 8 de março, só que claro com as escritas em japonês, pois esse trailer foi postado no canal da Ubisoft asiática. Só que a parada é, tudo apontava que a temporada chegaria hoje dia 8 e com um post no site oficial da Ubisoft, faz total sentido você pensar então, ok, a data é oficial, mas por que diabos a conta oficial do jogo não fez nenhum tweet a respeito? Algumas pessoas já tinham pensado sobre e outras podem achar que é brincadeira, mas a equipe de desenvolvimento optou por não fazer nenhum tipo de campanha ou atualização do jogo enquanto tivesse acontecendo esses problemas entre Rússia e Ucrânia. Pode parecer brincadeira para alguns, mas pela temática contra-terrorista e de unidades especiais do Rainbow Six, e pelo fato de existir 5 operadores russos no jogo, a equipe optou por não divulgar o game num momento como esse. Tanto que se você for ver as redes sociais do jogo, o R6 Sports PR voltou a ser atualizado nesta segunda-feira após duas semanas de inatividade, o último tweet do perfil gringo do jogo fez um post a respeito das novidades do ano 7 no dia 13 de fevereiro, e o TTS recebeu pouquíssimas atualizações se comparado com a quantidade que ele costuma receber. Pra vocês terem noção, o único tweet oficial mesmo dizendo que a parada foi adiada veio do perfil do R6 Sports Oficial, que disse que por alguns problemas o início dos jogos competitivos regionais seriam adiados em alguns dias, mas isso não tinha nenhuma ligação com a temporada em si, só que agora parece que tem. Tá, assim como vocês, eu acho que o motivo é compreensivo e tudo mais, só que assim, por que não teve um tweet ou esclarecimento a respeito disso? Certo, dá pra entender esse fato de não atualizar as mídias do jogo e tudo mais, mas apontar que uma atualização desse tamanho e importância seria lançada hoje, e do nada simplesmente alterar a data sem mais nem menos, não informar nada, nem anunciar o adiamento que seja, é no mínimo vergonhoso. A ideia desse vídeo não é passar pano ou vender a ideia de que essas coisas acontecem, por que não? É totalmente amador você simplesmente se desligar de tudo e não dar nenhum ó, rapaziada, a gente vai voltar daqui um tempo, a gente só vai sair das redes sociais durante esses problemas. Não sei se pode ser uma opinião meio egoísta ou algo do tipo, mas pra uma empresa mundial que tem contratos e prazos a cumprir, me soou muita falta de respeito, até porque tem gente que desmarca viagens, como o caso do Pengo, que desmarcou uma viagem que ele ia fazer durante essa semana pra testar a nova temporada em live. Sem contar que não é a primeira vez que a Ubisoft falha na comunicação com a comunidade, né? Eu mesmo preferia muito mais aquele formato de atualização da North Star, no dia do anúncio a data oficial já foi confirmada e acabou, sem problemas. Mas agora olha só, a temporada pode chegar essa semana, pode chegar dia 15, e mesmo assim a gente não sabe o que vai ser, e novamente por quê? Porque não tem um tweet falando a respeito disso. Hoje ainda eu espero que eles se pronunciem sobre em alguma plataforma, seja no Twitter, no Reddit, mas não esperem a nova temporada chegando hoje, infelizmente. E eu peço perdão por ter passado a informação do dia 8, mas eu nunca esperaria que uma informação oficial causaria tudo isso. Espero que vocês entendam a situação, porque assim como vocês, eu também tô bem frustrado com essa falha de comunicação dos caras, mas de qualquer forma eu vou atualizando vocês mediante as novidades vão sendo liberadas também. Como sempre, comenta aí abaixo a sua opinião que ela é mais do que importante pra mim, e ajuda bastante também o canal, viu? Mas ó, por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Cerqueira, e esse foi mais um vídeo do canal de Instagram pra vocês. Espero muito poder contar com a sua aprendizinha no meu próximo vídeo, e até mais, galera. E até mais, galera. E aí 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 E aí